Uma comissão do Ministério Público Estadual viajou hoje para a Quari. Eles vão investigar as ações de vandalismo que ocorreram no município nos últimos dias. A comissão também vai apurar irregularidades que podem estar sendo cometidas pela Prefeitura quanto ao atraso no pagamento dos salários dos servidores. Um esquema especial de segurança foi montado para os jogos que vão ser realizados na Arena da Amazônia. A mesma estrutura vai ser usada durante o Carnaval. O planejamento envolve órgãos das esferas municipal, estadual e federal. Na terceira reunião do ano foi montado um esquema de segurança para os jogos de amanhã, sexta e domingo na Arena da Amazônia. A mesma estrutura vai ser usada no Carnaval. Esta é a primeira operação sob o comando do secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, que destacou sobre as novas regras das torcidas organizadas. Cada torcida vai ter um local específico para ficar e será informado com antecedência. O objetivo é evitar o encontro dos torcedores. Por isso nós sentimos necessidade de trazer as torcidas para o nosso lado, para que a gente possa tê-los como parceiros que vão nos ajudar a levar esse evento com tranquilidade, com a grandiosidade que ele merece. Quatro horas antes dos jogos, algumas avenidas em torno da Arena vão ser interditadas. A principal rua que vai ser interditada é a Avenida Constantino Nery, no sentido bairro centro. Então, para aqueles condutores que estão seguindo do bairro em direção ao centro da cidade, necessariamente terão que acessar a direita, na Lores Cordovil, a Lameda do Samba à esquerda e depois Pedro Teixeira à esquerda, voltando a Constantino Nery novamente, seguindo em direção ao bairro. Será proibido entrar com o famoso bastão de selfie e outros objetos que podem servir de arma. Não só o bastão, nós temos uma portaria, a 207, que ela regula o acesso de objetos de uso não permitido. Esses objetos são objetos que podem causar a morte de pessoas ou causar dano à integridade física e à vida de qualquer cidadão. Dentro da Arena, câmeras de segurança vão ser usadas no monitoramento. A entrada de menores de três anos será autorizada, mas eles vão ter uma área específica para assistir o jogo. Hoje é dia de São Sebastião. Fieis católicos participam de uma procissão. A repórter Laila Pereira traz as informações. Laila. Boa tarde, Marcela. A procissão está percorrendo as ruas aqui do centro de Manaus. Ela saiu da igreja de São Sebastião, com percurso pelas avenidas Getúlio Vargas, Leonardo Mauché, a rua Silva Ramos e com retorno para o Largo de São Sebastião, onde será presidida uma missa campal pelo bispo auxiliar Mário Antônio. Desde o dia 11 de janeiro, a paróquia estava realizando novenas em homenagem ao Santo Padroeiro. A procissão e a missa encerram os festejos a São Sebastião. Essa edição do Jornal em Tempo fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens da nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo e pode interagir com a gente, mandando críticas e sugestões para o nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se despede com imagens ao vivo, agora que são 17 horas e 43 minutos na capital amazonense. Imagens ao vivo da Arena da Amazônia, onde vai ter Flamengo e Vasco. E nesse momento chove um pouquinho, chuvinha fina nesse início de noite. A gente se vê amanhã, 5h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Falem Corb. Associação e Legendas por Quintena Coelho